Coisas que a gente, o cervejeiro precisa fazer é tratar bem a levedura, porque é ela que faz a cerveja na verdade. E a gente sabe que resfriar o almoço é uma coisa importante para a hora do inóculo. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue reduzir naquela temperatura ideal de inóculo, tem muita gente que, inclusive eu, fazia isso, de resfriar o almoço no que dava, porque a água da rua vem quente, né? Uns 28 graus, inoculava e depois deixava na geladeira para resfriar. E eu fiquei sabendo que isso não é legal, né? Foi na última aula que a gente teve. Então eu gostaria de falar um pouquinho para o pessoal aí de casa para falar sobre essa técnica, se é legal ou não. E se tem alguma outra alternativa melhor para a gente que é caseiro, com pouco recurso aí de resfriamento para fazer uma boa cerveja. É, inocular a levedura em altas temperaturas, principalmente quando a gente trabalha com levedura líquida, é um problema, porque você vai inocular a levedura em uma temperatura mais alta, ela vai iniciar a sua multiplicação celular, ela vai iniciar aquela fase lag, onde todo mundo fica olhando assim, não está acontecendo nada dentro desse fermentador. Mas na verdade a levedura está enlouquecida, se multiplicando, consumindo o oxigênio do mosto, né? Aquele oxigênio dissolvido que vocês adicionaram no início da fermentação, baixando o pH, excretando o íon H+, e consumindo alguns nutrientes do mosto, até ela realmente conseguir sintetizar todas as proteínas para começar a consumir os açúcares e iniciar a fermentação propriamente dita, né? Então nesse momento, a levedura inicia o seu metabolismo em uma temperatura mais alta. Isso faz com que ela ganhe uma velocidade de trabalho e depois a temperatura vai caindo, vai caindo, e o metabolismo da levedura vai caindo junto com a levedura. Então você estarta ela em uma determinada velocidade e depois você puxa o freio. E aí ela dá aquele baque e depois ela tem que reestabelecer o metabolismo dela de novo naquela temperatura. Então, de certa forma, ele é prejudicial para a velocidade da fermentação, né? Lembrando que variações de temperatura são extremamente prejudiciais para a levedura, então a galera aí que fermenta... Quantos graus ela já sofre? Dois graus para cima, dois graus para baixo, tá? Então, variações de temperatura para quem fermenta a temperatura ambiente... Quer fermentar a temperatura ambiente, legal, mas tenta colocar num local onde não tenha variações muito grandes de temperatura durante o dia. Porque isso vai diminuir a capacidade fermentativa da levedura, vai gerar um estresse, né? Pode levar a paradas de fermentações, perdas da capacidade de floculação, então ele é bem negativo para a levedura, né? E aí quando a gente fala de levedura líquida que já está estartada, está viável, digamos, cai matando no mosto, né? A 28 graus ela já vai começar a produzir algumas coisas ali indesejáveis, né? Então, alguns sabores não queridos naquela fermentação. Eu tenho visto aí algumas pessoas que têm feito inóculo das leveduras à temperatura ambiente, agora em Floripa está um bocadinho quente, e a fase lag foram 3 horas, ou seja, depois que inoculou a levedura, em 3 horas já estava saindo bolinha do airlock. E em 3 horas o mosto não resfriou de 28 para 18 graus. Então, com certeza essa fermentação vai ter sabores que vão lembrar a ésteres ou com muito mais negativo álcool superior ou acetaldeído, né? Então, controlar a temperatura de inóculo é fundamental para garantir a qualidade do sabor da cerveja.